Primeiro vamos fazer uma frigideira, uma frigideira boa, bem quente e não grude. Lembre-se que o risoto vai ter que ser pré cozido antes ou você faz o risoto e cozinha ele na hora junto com os ingredientes. Recomendado é você separar. A panela bem quente, cita a temperatura da panela e você vai precisar de uma boa colher de manteiga, um bom azeite de oliva, cebola, abobrinha, pêra, pêra portuguesa. Tente ver se a pera está mole, macia, doce, isso vai dar o sabor total no seu prato, no seu vinho doce. Também vamos dar de nozes, mas agora vamos fazer um monte de vinho branco. Precisa, vamos ter receita de abobrinha, de apêra cozinha no vinho, para colocar todo o sabor no líquido. 3 minutos de gordura e você vai começar a montar seu prato. Vamos dar de um estoque ou cheirinha de legumes, porque sempre que estamos fazendo um prato de jantariano. O nosso risoto já foi cozido, então vamos falar, temos 100 gramas de risoto. O que nós fazemos aqui também, nós introduzimos um pouco de palmito, palmito com punha. Corte ele bem chung, bem grunge, bem grosso, para você ter um bom resultado. Sal, pimenta a gosto, essa é a hora de colocar. Um pouco de ervas, vamos colocar um pouco de manjericão também. Coloca o líquido, mexa bem, se você for mexer, se você for não for tossar com a mão, você usa uma colher, que seria bem argumentável. Um pouco de parmesão nesse estágio seria ótimo. Como o risoto já está pré cozido, nós só estamos dando uma esquentada, uma cozida com ele com os legumes, para ele pegar todo o sabor. E você está fazendo uma cor maravilhosa. O que devemos fazer agora é colocar as nossas nozes. Quebre as nozes e coloque as nozes. Ela vai dar aquele crocante, aquela textura maravilhosa no risoto. É tão simples e tão fácil, que se você pré-cozinhar o seu risoto, ele simplesmente vai durar, vai demorar uma faixa de 5 minutos para você montar um prato. Não tem como você reclamar de ficar muito tempo na cozinha para preparar um prato maravilhoso. Esse prato, se você se preparar antes, é tão fácil e tão fácil que é inacreditável. E o resultado é maravilhoso. Vamos ver, vamos só tentar chugar um pouco ele, tentar tirar um pouco do líquido, para dar uma amolecida, para ele pegar um pouco mais de sabor. E esse é um dos pratos favoritos. Agora o que vamos fazer? Vamos colocar o nosso gorgonzola. Temos com gorgonzola? Um pedaço de gorgonzola. O gorgonzola é uma coisa muito forte, então você tem que colocar um pouco, mas é a gosto. Coloque um gorgonzola bom, um gorgonzola que você conhece a marca. E quebre o gorgonzola com dois outros. O lance é você pegar e introduzir o gorgonzola no final. Porque se você introduzir no começo, ele vai queimar e ele vai perder todo o sabor. O que você quer agora é que o risoto quente vai simplesmente amolecer essa gorgonzola maravilhosa. Se você goste, ou você prefira, pegue o risoto e simplesmente coloque ao meio do seu prato. Tente lembrar que comida ao centro se torna muito mais amável, mais amarosa e mais linda. Vamos pegar e introduzir um pouco mais de um azeite. O que temos para ficar bonito? Temos uma redução de balsâmico. Por exemplo, com balsâmico, vinagre de balsâmico. O que acontece é que ela dá um toque todo no seu prato. E também vai dar um toque maravilhoso no seu risoto. Para introdução, temos mais um pouco de parmesão. E o lalá que temos um prato maravilhoso. Um pouquinho de pimenta do reino. E é um prato que você vai deixar todas as pessoas apaixonadas pela sua cozinha. Muito obrigado. É um dia maravilhoso. Tchau.